Temos a honra e a felicidade de receber o nosso querido Américo Carneiro, lá no Ponto de Luz, na especial espírita. Vocês já viram ali, a música toca os nossos corações, acalma a nossa alma e nos deixa preparados para as mensagens do nosso querido Amigo. E hoje, ao tema da palestra, conhece-se a árvore pelo fruto. E temos a mensagem inicial, frutos, pelo Espírito Emmanuel, o único caminho, verdade e vida. Onde Emmanuel tira o trecho, onde Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 20, lhe faz assim a seguinte afirmação. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. E aí Emmanuel então desenvolve a mensagem com o seguinte conteúdo. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes e os princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seima e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira coordenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida. A vida terrestre representa a oportunidade mais quíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seima do álbum, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada a compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a atividade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. Então, convidamos a todos, neste momento, acalmemos os nossos corações, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesta terra bendita, pelas oportunidades que Ele concede a cada um de nós, pela família que Ele nos colocou e nos deu de presente, pelos amigos, pelos familiares, e pelas oportunidades de vivenciarmos e testemunharmos os Seus ensinamentos para o nosso progresso contínuo. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que Jesus abençoe a todos aqueles que estão conectados com este momento, com esta palestra, com esta oportunidade de transmissão. e que Ele permaneça conosco, na noite de hoje, que o nosso querido amigo e irmão, quando Ele possa, em suas palavras, nos consolar, nos orientar, e com certeza sairemos daqui com reflexões, oportunas, nesta tranquilidade, e conhecer um pouco mais dessa mensagem de hoje. que Jesus permaneça conosco, hoje, amanhece e assiste. Graças a Deus. Querido amigo, o microfone, a palavra é sua. O que Jesus abençoe é sua. Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que Jesus nos abençoe e nos envolva com a Sua paz, doce paz. Estou muito feliz com este nosso encontro da voz de hoje e começamos com algumas músicas embaladas pela sonoridade musical. Isso me faz lembrar Jesus. Jesus te falava em Aramai, como vocês sabem, a Sua fala tinha poesia, cadência, ritmo. Musicalidade e imagens. Porque quando Ele falava, as pessoas não apenas ouviam-no, mas também viam o que Ele estava falando. Porque a Sua fala produzia imagens direto nas mentes assistentes. E as pessoas se apaixonavam, se apaixonavam pelo Seu Palavra. Se sentiam acolhidas, amadas e se apaixonavam pelo Mestre Jesus. Como diz Emmanuel, ou o amavam ou temiam-no e se afastavam dele. Então, ao rever algumas frases do Evangelho através dos Evangelistas, como, por exemplo, o título do Caju, conhece-se a Árvore pelo Fruto, a gente já imagina o mar e os seus belos frutos. Há um pouco de luz. Há um pouco de luz, temos caju, cajueiro, né? Mangueira. E a gente, então, já imagina os saborosos frutos. E Jesus, então, canta para nós, dizendo, a árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Aquilo que muitas vezes, traduzido para o português, parece repetitivo, é porque, como nós falamos no início, ele falava em Aramai onde a sua fala tinha melodia, tinha cadência, poesia, ritmo, musicalidade e imagens eram construídas pela sua fala. Então, quando ele dizia, não se colhem filhos nos espinheiros, as pessoas viam filhos, não apenas ouviam, sentiam o cheiro e o gosto. Fantástico! Na verdade é a precatura вотina dasomeora da união, dão mentira e uma padre lamentable. Até mais, pervasse, ratificaram a teoria, não se colhem filhos nos espinheiros, nem caixas de uvas. E as pessoas viam uvas, sentiam o cheiro, no rosto e pelas imagens que a sua fala criava. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mal tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo que está cheio do coração, Jesus em Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, e no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 21, versículos 1 a 3. Mas, Jesus estaria falando de árvores e de frutos? Será? Não, Ele estava falando de pessoas, de Espíritos, sim, de Espíritos, quer sejam desencarnados nas mediúnicas, ou encarnados no dia a dia das nossas relações, pois os mesmos podem usar disfarces, máscaras para mistificar, enganar e iludir, isso até certo ponto, pois chega um momento em que eles ou elas se revelam, caem as máscaras, são desmascarados, e por que agem assim? Não é talvez? Por que agem assim? Por que ainda é prótrio da inferioridade de muitos de nós? Pensarmos e agimos visando apenas os nossos próprios interesses, interesses materialistas, imediatistas, às vezes exclusos, dos outros, mesmo que para isso precisem ludibriar, descampotear, enganar, sem se importarem com a extensão das consequências de ser usados, sem se importarem com o estrago que tais ações podem provocar? Consideremos, consideremos, os Espíritos não regrindem, é um fato, mas nosso nível evolutivo é um incógnito, é um incógnito, uma vez que não nos conhecemos, não nos conhecemos. Embora que analisando nossas tendências, nossos gostos, nossas propensões, nossas dedicações ou indiferenças em relação ao próximo, e as nossas obras de modo geral, uma vez que se conhece a árvore pelos seus frutos, consolante as palavras do Mestre Jesus, não é? conhece-se a árvore pelos seus frutos, seja no âmbito da família ou fora dela, possamos fazer boa ideia, bem aproximada de quem somos, mas não exato. de um modo geral, nós ainda não nos conhecemos, por isso que vivemos através do estudo, da reflexão, da meditação, da prece, do trabalho também, buscando esse nosso álbum do descobrimento. No dia em que realmente nos conhecemos e aprendermos a nos dominar, a nos auto-administrar, de um modo geral. Então, nós evoluiremos de maneira mais tranquila, sem tantos atropelos que nos fazem, por vezes, perder reencarnações em Deus e que deram tanto trabalho e que exigiram tanto planejamento no plano espiritual. De um modo geral, nós ainda não nos conhecemos, embora façamos uma boa ideia, quando após, longa convivência. não é por acaso que, vez em quando estamos nos assustando com as doenças comportamentais daqueles com quem nós nos relacionamos? É quando mostramos um pouco da nossa realidade, que, muitas vezes, conseguimos disfarçar, mascarar, embora, às vezes, inconscientes. ou seja, às vezes, fazemos isso não de forma refletiva. É que, em geral, convivemos com as máscaras, as personagens que cada pessoa construiu, compôs, adotou, vestiu, para viver em sociedade e ser aceito. Isso acontece de forma natural e, com os senos, às vezes, de forma inconsciente. Olha para onde a fala de Jesus está nos levando. E, quando Ele diz, quando Ele diz, conhece-se a árvore pelos frutos. Uma grande prova disso é que, com frequência, somos uma pessoa na casa espírita, Outra no trabalho no trabalho profissional e outra no plástico. Perante a família Possivelmente No lazer com os amigos Nos fogueiros Seremos ainda Outra pessoa Qual delas É a verdadeira Você já pensou nisso? Talvez nenhuma delas Seja a verdadeira Ih, Valdeiro, está complicando Será que eu estou complicando? Mas vocês estão entendendo Tudinho aqui nos tempestos E a gente está trabalhando assim De maneira evolutiva Olha Diferente de dar um passo Do primeiro e outro E outro passo do décimo degrau A gente está aí Primeiro, segundo, terceiro Agora Agora, hein Atenção O pãozinho Da casa espírita Não precisa ser de tirano Perante a família Gente, eu não estou Dando indireta em ninguém Por favor Eu não andei pesquisando A vida de vocês, não Já tem gente que está saindo Vamos lá O pãozinho Da casa espírita Não precisa ser de tirano Perante a família Você já vê lá embaixo Não vale assim Ou um carrasco Na vida profissional O pãozinho Da casa espírita Não precisa ser de tirano Perante a família Ou o que arrasco Na vida profissional Ou ainda Devarse Nos fogueiros Com os problemas As funções As funções As funções Atribuições Práticas Mudam conforme Os ambientes Compreendemos isso Compreendemos Claro Mas o moral Mas o moral Diz o que somos Nosso moral Não pode Variar Nosso moral Ele tem que predominar Até porque Segundo João Nós temos Uma multidão De testemunhas Desencarnadas Em torno de nós Não é? Uma multidão Só os observam Que cuidado Que aí venha Acabar o que? Processos obsessivos E a gente Não pode Ficar Colocando Culpa Nos desencarnados Eles não Colocam Nada Na gente Eles Exploram As nossas Falhas Certo? As nossas Paidades Nosso Oculto Os nossos Desquilíbrios Certo? Então vamos lá Até certo Nem nós Nos conhecemos Como dissemos Agora há pouco E enfatizamos Agora O relacionamento Frequente Contínuo Constante Acentuado Leva as pessoas A se abrirem Um pouco A se liberarem Um pouco mais É quando começam A se mostrar E também Assustar Namorado Assusta Namorada O doido Assusta A noiva O coxe Assusta O coxe Certo? Achavam Que se conheciam E aí Começam A se liberar Mais A mostrar A sua Realidade Enquanto O Espírito Encarnado Isso de forma Natural Mas às vezes Choca Muitos casais Se separam Em face Disso Olhem Para onde A frase De Jesus Estatulha Muitos Raças Nas casas Espíritas Ocorrem Por isso Muitas Famílias Se fragmentam Observamos Então Que o ensinamento De Jesus É profundo E atualíssimo Precisamos Aprender A lidar Por isso Jesus Sabia Que iriam Lidar Com Das Máscaras Com A hipocrisia Do moderno Farisalismo Com Aqueles Que na Defesa De seus Interesses Heróicos Imediatistas Mascaram Suas Intenções Ocultando O que São De fato Nós Temos Que Parar Com Esse Negócio Parecer Nós Precisamos Ser Somos Espíritas Espíritos Espíritas Apesar De que É Encarnado E Sabemos Que Uma Multidão De Espíritos Se A Dovela Connosco No dia A População De Desencarnado É Maior E a Gente Fica Se Iludindo Agindo Fora Da Lei Sim Da Lei De Deus Da Lei De Deus De Na Obra Nosso Lá Que A Primeira Da Série André Luiz São Treze Do Quatorze Lá o Clarice Diz Há Muitos Crimes Aos Olhos De Deus Que O Homem Nem Se Quer Como Faltas Leves Considera Desde Que Passe Despercebido Da Sociedade Não É Despercebido De Que Sociedade Só Se For Está Encarnado Porque Está Desencarnado Como Diz João É Uma Nuvem De Testemunhas Estão Em Todo lugar Em Todo lugar Mas Se Prestarmos Bem Atenção Não Seremos Irudidos Como Diz Jesus Porque Uma Frasezinha Simples Ele Diz Tudo Conhece Se A Água Pelo Seu Fruto Não É Isso Aí Olha Quanta Coisa Ou Ou seja Consolante Kardec Agora Que O Bicho Vai Pegar Conhece O Verdadeiro Espírita Assim Como O Verdadeiro Cristão Uma Vez Que Amo Isso É A Mesma Coisa Pela Sua Transformação Moral E Pelos Esforços Que Empreende Para Tomar As Suas Más Inclinações Mas Por que Kardec Não Colocou Apenas Pelos Esforços Que Empreende Para Tomar As Suas Más Inclinações Porque O Caracteriza A Existência De Verdadeiro Esforço É A Transformação Constatada Se O Tempo Passa E Você Não Percebe Transformação Moral Em Você Você Não Está Fazendo Verdadeiro Esforço Está Fazendo Esforço Como se diz Meia Boca Meio Esforço Se Acumodando Daqui A Pouco Não É Chega O Teu Tempo Porque Passaportos De Cada Um Tem Carinho Com A Data Do Retorno A Gente Não Sabe Não É Mas Pode Ser Hoje Calma Não Se Assustem Não Mas Pode Pode Então Não Adianta Ficar Postergando As Coisas Como é Que Eu Sei Que Estou Realmente Resforçando Fazendo Esforço Real Para Dobar As Minhas Más Inclinações Que Eu Conheço Eu Conheço As Minhas Inclinações E Se Cada Um Refletir Todos Nós Conhecemos As Nossas Más Inclinações As Nossas Más Tendências As Nossas Más Propensões Não é Onde Fica O Nosso Calcanhar De Aquiles Que Os Obsessores Conhecem Muito Bem Então O Que Caracteriza A Existência De Verdadeiro Esforço Para Tomar As Minhas Más Inclinações É Eu Constatar Que Estou Melhorando Não É 10 Anos Atrás De Lá Para Cá E Lá Dos Programas Televisivos Já Mundo Violência Esses Filmes Pesados Que Perturbam A Mente E A Gente Não Vai Dormir Legal Os Livros Que Eu Gosto De Ler Enfim Tipo De Conversa Que Eu Curtio Aquelas Piadas Que Não Tem Nada A Ver Enfim A Gente Vai Se Trabalhando Se Melhorando Certo Porque O Tempo Vai Passando E Nós Estamos Aqui Para Que Para Evoluir Para Crescer Espiritualmente Não Adianta Depois Querer Fazer Chantagem Com Deus Senhor Quando Me Está Pegando Não Mas A gente Vem no Consultório Com uma Notícia Desagradada Aí A gente Começa A orar E dizer Senhor Se Tu Me Livrar Dessa Prometo Que Eu Vou Me Melhorar Vou Mudar Não Vamos Mudar Vamos Começar A Mudar Não Vamos Esperar Que Essa Coisas Precisem Aconte Significa Que Devemos Desconfiar Das Pessoas Não Jesus Não Pregava A Desconfiança E Sim A Verdade A Transparência Assim Como A Prudência Estamos Falando De Zelar Por Toda Uma Reencarnação Que Num Descuito É Perdida É Perdida E Aqueles Nossos Amores Os Nossos Corações Queridos Os Amigos Avançam E A Gente Fica Para Trato Quando É Que Vamos Reencontrar Os Fariseus Primavam Pelas Práticas Exteriores Gostavam De Pais Ser Que Eram Juntos Gostavam De Pais Ser Que Eram Mões Era Só Casco Certo Eles Queriam Parecer Justos Para Serem Respeitados Com Isso Eles Se Sentiam Desobrigados De Que Da Necessidade De Se Moralizarem De Se Reformarem Moralmente Porque Eles Eram Aceitos Assim Como Tem Muita Gente Na Sociedade Não É Eu Não Vou Citar Classes Certo Porque É Melhor Que Cada Um De Nós Extraia Dessa Verdade A Parte Que Lhe Tocca Certo Porque Todos Nós Somos Devedores Da Lei De Deus Todos Nós Temos Ajustes A Fazer Ocorre Que Se Adotarmos Tais Práticas Farisaicas Práticas Farisaicas Tais Posturas Pode Até Ser Que Consigamos Modibriar Alguns Por Algum Tempo Mas Na Mesma Propulsão Seremos Explorados Pelo Plano Espiritual Inferior É Quando Instalam-se Difíceis Processos Obsessivos Loucos Sem Pé De Ovelhas Sempre Existiram Quem não conhece Essa frase Loucos Sem Pé De Ovelhas Esses São Maus Intencionados Usando Disfarce Para Inguenar Valente Loucos Sem Pé De Ovelhas Se Vestem Pé De Ovelhas Mas Por Dentro São Loucos Vorazes Sepulcros Caiapos Cheios De Fondridóis Por Pé Com Flora Branquim Não Mas Tem Muitos Que Sem Estarem Revestidos De Más Intensões Fazem Conceito Exagerado De Si Mesmos Conceito Este Que Na Prática Não Se Confia Então Às Vezes A gente Precisa Baixar O Pou A Bordo Admitir Que Somos Inderfeitos Certo Esses Iludem A Si Mesmos E Embora Cheio De Boa E Com Intenções Acabam Perturbando E Precindicando Os Outros Com Estes Nos Deparamos No Lar No Obito Religioso No Ambiente Trabalho E Na Sociedade Autor O O Que Fazer Como Proceder É O Grande Desafio Mas Deus Nos Adverte Que Somente Loucos Caem Armadilhas Para Loucos Antigamente Antigamente Eu Há Muitos Anos Atrás Eu Ficava Na Dúvida Peraí Mas Qualquer Pessoa Que Pise Numa Armadilha Para Loucos Vai Ter A Sua Perna De Lacerada Porque Jesus Disse Que São Loucos Caem Armadilhas Para Loucos Eu Sei Todos Vocês Entenderam Nós Nos Tornamos Loucos Quando Agimos Fora Da Lei De Deus Quando Fazemos Coisas Indignas Não Concertâneas Com Os Princípios Que Exposamos Nós Nos Tornamos Loucos Quando Irudimos Quando Enganamos Quando Escolhamos Quando Em vez De Amar Odiamos Quando Olhamos As Pessoas De Cima Para Abaixo Nos Consideramos Super Idores Enfim Quando Derrapamos Para Comportamentos Inadeguados Nos Tornamos Loucos Porque O Nosso Padrão Vibratório Cai E Aí Os Espíritos Envermos Da Espiritualidade Ainda Invocados Podem Nos Influenciar Para O Mal Aproveitando O Mal Que Já Existe Em Nós Eles Potencializam Esse Mal E Aí Quando Nós Caímos Em Armadilhas Para Loucos Porque Loucos Nos Tornamos Pelo Baixo Padrão Comportamental Produzindo Frutos Desagradáveis Frutos Azeiros Frutos Não Saborosos Frutos Maus Mostrando Que Na Essência Somos Ainda Uma Árvore Não Boa Porque Conhece Se O Verdadeiro Cristão E Verdadeiro Espírito Pela Sua Transformação Moral E Pelos Esforços Que Ele Prende Para Tomar As Suas Más Inclinações Assim Não Nos Tornemos Loucos Mantenhamos Vigilantes Utilizemos Apropriadamente Dos Recursos Da Prece Que É O SOS Ander Nos Momentos Em que Sentimos Estamos Prestes A Subirmos No Comportamento Inadequado Recorramos A Prece Deus Nunca Deixa Nos Ouvir Haverá Sempre Um Bo Espírito A Nos Atender Principalmente Nosso Próprio Espírito Protetor Que Nos Ama E O Que Mais Deseja É Nos Ajudar Estudemos Bem A Doutrina Espírita Para Bem Conhecê-la Sobretudo Produzamos Bons Frutos No Dia A Dia De Nossa Curta Experiência Carnaval Chegamos Ao Final Olha A Conclusão Eu Deixei O Nosso Querido Emmanuel Como Vocês Sabem O Emmanuel Foi O Guia Do Nosso Querido Chico Estabele As Obras Que Ele Não Transmitiu Ao Chico As Outras Obras Ele Supervisionou Certo Ele Supervisionou Que Todo Todo Trabalho Do Chico Era Supervisionado Acompanhado Pelo Nosso Querido Hermano Tanto É Que Um Estava Ligado Ao Outro Nessa Missão Luminosa Um Desencarnou O Outro Reigado A Árvore É Julgada Pelos Frutos A Criatura É Vista Pelas Próprias Obras Não Nos Afastemos Da Pela Pia Do Exemplo Como Eu Disse No Começo Lembra Temos Que Parar Com Essa Coisa De Parecer A Pena Achar Que Isso Vai Nos Levar A Lugar Não Nos Afastemos Da Terapia Do Exemplo Porque Em Todos Os Climas Da Humanidade Se A Palavra Esclarece O Exemplo Arrasta Arrasta Sempre Aprendamos A Viver Dentro Das Nossas Possibilidades Uma Vida Simples Sem Susto Se Necessário Fogo Baixar O Padrão De Vida Não Tenhamos Vergonha Perante A Sociedade Nós Temos Satisfações A Dar A Deus E Não Esqueçamos Quando Reencarnamos A A Gente Estava Em Algum Lugar Antes De Reencarna Numa Instituição Numa Colônia Numa Cidade Espiritual Muito Bem Os Espíritos De Lá Responsáveis Pela Nossa Reencarnação Acompanham Toda Nossa Existência Carnal Toda E sempre que A coisa aperta Para o nosso lado Fica mais difícil, eles estão ali Eles chegam juntos Vem um, vem dois, vem uma equipe Porque o objetivo deles É ajudar para que nós Não perdamos A encarnação Para que retornemos A crescidos, melhorados Ele não foi assim Reencarnou e Te vira Não é isso não Quando a gente desencarnar Eles estão acompanhando Todo o processo Ele acompanha tudo Tem o nosso espírito protetor Mas tem A equipe Do plano espiritual Aonde está E quando a gente desencarnar Eles acompanham E conduzem a gente De volta para lá Lá é que vai acontecer Os puxões de um dedo Quer dizer Às vezes tem Uma pequena O estágio do umbral Tem o estágio Geralmente tem Uma passagenzinha Pelo umbral Mais ou menos Do longo Dependendo De quem Ele tem a situação O merecimento O que cada um Fez Percebe A religião A religião que a gente teve Não interessa Isso aí Interessa O que a gente fez O que a gente realizou Até que quando vivemos De conformidade Ou afastados Da lei de Deus Dos ensinamentos De Jesus Aprendamos a viver Dentro das nossas Possibilidades É Nossas possibilidades Como Buscar uma vida De aparências Fora da nossa realidade Só nos levará Para uma vista Sem Pobre E Quando a gente Faz Coisas e coisas Para querer manter O padrão Com vergonha Na sociedade Isso aí É um perigo Isso aqui Isso é como Um Isso aí É como Um narcótico É É É como se fosse O consumo De uma droga Aonde você Faz uma coisa Errada Para sustentar Uma situação E depois Tem que fazer Outra coisa Errada E tem que fazer Outra E às vezes Não encontra Um caminho De volta E quando encontra Muita gente Já encontrou Que até A justiça Dos homens Já encontrou Certo Então meus irmãos Se eu disse Alguma coisa E não prestou Descarga Por favor Se eu disse Alguma coisa Boa Agradeçam A Jesus Muito obrigado Obrigado Nosso dia No nosso dia Amém Estamos aqui Então para Procurar que Na próxima Quarta Teremos Nossa querida Amiga Laine Vai falar Sobre Acordar E Erguer-se Toda quinta-feira Amanhã Dezenove horas Nós temos Muita transmissão Do evangelho do lar Marini Com o teatro Com o venanço Comigo Sempre no canal Oferta Também na quinta-feira Aqueles que quiserem Tem curiosidade De entender Sobre a doutrina espírita Nós temos Vários grupos De estudos Aqui Na federação Começada Em 19 e 30 E lá na fé Centro Tomo creio Sábado Às 16 horas E no domingo Teremos A nossa querida Amiga Sandra Falando Sobre a fé E caridade No domingo Centro pela manhã Às 9 Às 9 E 45 Temos aqui A livraria Espírita Que se quiser Acessar Pelo Internet Aí Que está O QR Code Tem aqui O Evangelho No Diário São mensagens Que são enviadas Todo dia De manhã Ao meio de milha E no final da tarde Uma mensagem Do Evangelho E uma música E aqui Quem quiser acessar Essa mensagem É do QR Code E aqui A nossa pesquisa Que tem espalhado Alguns QR Code Para A gente que quiser Me dar sugestões De tempos Para essa palestra Agradecemos a todos A todos Vamos fazer A nossa prece De ensinamento Mais uma vez Ainda Sobre a reflexão E as reflexões Do querido amigo Roderí Sobre esse conhecimento Sobre os grupos Que devemos produzir Que possamos agradecer a Deus Pelos esclarecimentos Pelas oportunidades Que temos Onde quer Que nos encontremos Seja na religião Seja no nosso lar Seja no nosso trabalho Seja em passeio Seja onde quer Que nós Estejamos Que possamos Vivenciar Os ensinamentos Do Mestre Que possamos Ser cristãos De atitudes De vivência Como levou o nosso irmão Temos a oportunidade De progredir Nesta existência Que o Mestre Jesus Abençoe A cada um de nós Que o Mestre Jesus Abençoe Os nossos familiares Que possamos Retornar Às nossas idades Em tranquilidade Em paz E que o Mestre Que permanece até hoje Hoje Amor e vencer E acessar Graças a Deus E temos agora A segunda parte A gente que quiser Acontece É que na sala O lado Que é a sala Que passa Aqueles que Preferirem ir embora Obrigado Quanto a gente É que�� возможность As nossas idades Uau boa noite E até Até a próxima PowerPoint Obrigado.